Reviravolta, mudança de planos, loucura, absurdo, defina como você quiser, mas o caso Vitor Mendes pode mudar os rumos do Fluminense, sabia disso minha rapaziada? Sabia não? Vou contar pra vocês porque o portal O Dia trouxe algumas informações referentes a essa notícia envolvendo o retorno ou não do Vitor Mendes ao Fluminense e isso pode estar mudando o panorama ou a expectativa da diretoria do Fluminense na busca por alguns reforços, principalmente pra zaga, tá? Então a gente vai trazer pra vocês essa matéria completa, quer saber de tudo sobre isso, é só você ficar aí do outro lado e não meter o pé Fica aí do outro lado que tu vai saber tudo sobre esse caso Vitor Mendes, porque me preocupa, tá? Eu fico preocupado Eu sei que isso que ele fez é algo absurdamente errado, muito errado, na minha opinião, quem aceita esse tipo de proposta seja em qualquer área, esse tipo de suborno pra cometer algo ilícito, sabendo que outras pessoas vão tirar vantagem e você também, tinha que ser banido de forma a ser corrigido pra que o próximo não faça Mas parece que o Vitor Mendes pode retornar ao futebol e talvez retornar ao Fluminense E retornando ao Fluminense, isso muda a nossa perspectiva e a nossa visão sobre contratações pra essa linha de zaga do nosso tricolor A gente vai trazer a matéria completa pra vocês que estão aí do outro lado Me chamo Gabriel Neves, esse é o canal Quintal Tricolor Tô sempre por aqui te atualizando com muita notícia, muita novidade e muita informação sobre o nosso tricolor Hoje não vai ser diferente, a gente tá aqui pra te deixar atualizado sobre o caso Vitor Mendes A gente vai mudar a nossa tela aqui e vamos trazer a matéria completa Mas antes, deixe a sua inscrição, se não for inscrito, ativa o sino pra não perder nenhuma notificação, nenhuma notícia do Quintal Tricolor Deixe aquele curtir e lá no final do vídeo, aquele comentário que eu quero saber o que você tá achando sobre esse caso Vitor Mendes Minha opinião é um caso seríssimo e você deve prestar atenção porque é algo complicado da gente estar trazendo aqui pra vocês Vamos lá, o portal Odia, como eu falei, trouxe a manchete Fluminense aguarda Vitor Mendes para definir sobre contratação de um zagueiro Isso aqui já me preocupa, já me preocupa muito Jogador propôs acordo com o Ministério Público de Goiás para colaborar com investigações sobre manipulação de jogos Se isso aqui não te preocupa, eu não sei mais o que vai te preocupar O cara propôs um acordo com o Ministério Público de Goiás Mas vamos lá, aqui a fotinha do Vitor Mendes Afastado pelo Fluminense desde o dia 10 de maio, após ter seu nome envolvido nas investigações da Operação Penalidade Máxima 2 Vitor Mendes ainda pode vestir a camisa do Fluminense O problema é que essa indefinição também deixa a diretoria tricolor em compasso de espera Em relação à busca por um novo zagueiro para o segundo semestre Apesar de reserva, o jogador vinha agradando bastante a comissão técnica E por isso Fluminense ainda aguarda o desenrolar da situação dele na justiça Após inicialmente se dizer inocente Vitor Mendes admitiu culpa e propôs um acordo com o Ministério Público de Goiás Que investiga os casos de manipulação de jogos no futebol brasileiro Aqui está dizendo, o jogador vinha agradando bastante a comissão técnica E por isso o Fluminense ainda aguarda o desenrolar da situação dele na justiça Ou seja, se o Fluminense aguarda é porque tem a expectativa de que o cara retorne ao seu elenco Aqui está dizendo que ele foi aproveitado, mesmo sendo reserva e que vinha agradando Vinha realmente, não discordo dessa parte Só que o cara que comete esse tipo de erro, volta a jogar, volta para o Fluminense Mostra que se caso alguém fizer isso mais à frente Faz um acordo com o Ministério Público de Goiás ou qualquer outro E tu volta para o futebol normal, padrinho Normal, sem dor de cabeça, sem estresse Eu acho isso aqui um erro Mas todo mundo tem direito à reabilitação, tá meu rapaziada? Todo mundo pode mudar Não discutimos isso aqui Se colaborar com as investigações e conseguir o acordo O zagueiro não deve ser denunciado na justiça Assim como aconteceu com outros jogadores Aí só seria julgado pelo STJD E pelos resultados de outros julgamentos Pode pegar pena baixa E com essa situação que o Fluminense pensa É com essa situação que o Fluminense pensa na possibilidade de mantê-lo Caso o desfecho não seja possível A diretoria continuará na busca de um outro jogador para a posição Eu acho que já tinha que procurar logo E mesmo ele voltando, não deveria julgar Mas aí, isso é uma opinião minha, tá rapaziada? Eu entendo que todo mundo tem direito a uma segunda chance E com ele não vai ser diferente Não vai ser diferente Mas ele tá numa posição muito privilegiada Ele conseguiu correr atrás do sonho dele Que é de ser jogador de futebol Enquanto vários outros jogadores, atletas Várias outras crianças que hoje já são adultas Não conseguiram e se frustraram no mundo do futebol O cara teve opção Ah, opção não O cara conseguiu virar jogador de futebol E comete um erro gravíssimo como esse Mas é a justiça Se ele voltar a jogar Que jogue bem E que se reabilite realmente Enquanto isso, Vitor Mendes Segue mantendo a forma por conta própria E já que não pode ir ao CT do Fluminense Desde que foi afastado Deixa eu mudar minha tela aqui pra trocar ideia com vocês Então o cara foi afastado 10 de maio Ainda tá correndo processo com o Ministério Público de Goiás Ele pode fazer um acordo E quem sabe retornar ao Fluminense A qualquer momento Basta sair esse acordo Com o Ministério Público de Goiás Ele ser julgado pelo STJD E de repente ele pode pegar uma pena De um jogo, dois jogos, três jogos Ou que pegue de dez Mas aí bota Ah, pegou dez jogos Mas ele já ficou fora de dez jogos Então volta a jogar amanhã E isso pode mudar O panorama do Fluminense Em relação à busca de contratações pra zaga Como eu disse Eu torço pra que o Fluminense busque logo Mas sei também Que o Vitor Mendes Assim como qualquer outro ser humano Tem o direito A uma segunda chance A reabilitação E eu quero saber de você Torce pra que ele volte ao Fluminense Pra que ele não volte ao Fluminense Pra que ele seja realmente afastado do futebol de vez Qual é a sua torcida? Deixa aí no comentário Que é muito importante pra gente Muito obrigado por ter ficado com a gente Até o final do vídeo Não esquece de se inscrever Curtir Compartilhar o nosso vídeo Ativar o sino Pra não perder nenhuma notificação E seguir a gente também Lá no nosso Instagram No arroba Quintal Tricolor Tamo junto Saudações Tricolores E o céu é o limite para o Fluminense